Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa receita de massa de chocolate que você vai se surpreender Ela é uma receita fofinha, maravilhosa Aí na batedeira eu tô colocando 3 ovos, tá bom? Eu tô separando ovo por ovo pra não ter aquele problema de ovo tapudo, tá bom? Então coloquei aí, coloquei e tá ótimo, né? Tô colocando 3 ovos E agora eu vou acrescentar um copo e meio de açúcar refinado O copo que eu estou utilizando é copo de requeijão em 240 ml, tá bom? Se você não tiver o copo de requeijão pode pegar algum medidor com essa medida Vou bater até virar um cremezinho, tá bom? Olha só, esse processo aí Desliguei a batedeira, é bem rápido e fácil agora, tá? Vou acrescentar 4 colheres de sopa de chocolate 50%, tá? Jogo tudo aí na batedeira, fica maravilhoso Coloquei 150 ml de óleo Amores, coloquei aí 150 ml de óleo, como vocês viram E agora eu tô acrescentando 2 copos e meio, tá? De farinha de trigo e 300 ml de leite, tá? O leite não pode estar gelado Ali eu vou batendo aos pouquinhos pra não voar farinha, né? Bato, 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 pouquinho, pouquinho E olha que massa perfeita Pode bater tudo na batedeira Não fica uma massa embatumada, pesada, nada disso Olha só, a cremosidade Uma delícia esse bolo Faça que você vai se surpreender, tá bom? Coloquei aí uma colher de sopa de fermento, tá? E vou dar uma mexidinha e vou bater também Olha que massa maravilhosa Pra vocês verem que é tudo muito rápido Não precisa ficar batendo, batendo horas e horas, né? Dá uma mexidinha ali Está pronto o nosso bolo, olha isso A forma que eu vou utilizar é 33 por 25 Eu passei um óleo e uma farinha, tá bom? Mas se vocês for usar aquela forma redonda Passa desmoldante ou margarina para não grudar Lembrando que essa receita no bolo redondo Ela rende 2 a 19, tá bom? Você vai se surpreender Desculpa, mostrou um pouquinho do meu chão ali Eu estava gravando, mas consegui gravar para vocês Desculpa também, estava muito escuro, gente A iluminação, misericórdia Mas vamos melhorar isso para vocês, tá bom? Não se preocupe Olha que massa linda, maravilhosa Se você quiser fazer bolo de pote Se você quiser fazer bolo para a criança levar na escola Brinca com a sua imaginação aí Eu só sei que essa massa fica perfeita Eu só não vou cortar ela para vocês verem Porque eu vou fazer bolo, tá? Bolo no pote, tá? É para me vender Mas eu vou pegar esse vídeo com o bolo do pote E vou mostrar para vocês Olha que tudo, que maravilhoso E aí você vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus O meu bolo assou, gente Bem rapidinho, em torno de 30 minutos Eu assei ele em 200 graus, ok? E olha só o resultado do nosso bolo Olha que delícia, gente Perfeito Não derramou Chegou até o topo da forma E detalhe É delicioso Gostou? Gostou desse vídeo? Comenta, compartilha Deixa o seu joinha Compartilha bastante Indica para os seus vizinhos Para amigos Espero que vocês façam Se vocês fizerem Posta aqui para a gente Para a gente poder ver Amores Continuação do nosso vídeo Isso mesmo Já ensinei essa massa maravilhosa para vocês Estou mostrando para vocês Essa embalagem aí, ó Você encontra em qualquer casa de festa Vem em 10 embalagens Eu paguei 3 e pouquinho E aí, amores Eu vou montar os bolos aí dentro Tá bom? Ó, eu quebrou um pedacinho ali Mas tá valendo, tá? Não usei tudo Sobrou O que sobrou Eu vou fazer outros bolos de pote Com outros sabores Então você não precisa só fazer chocolate Pode fazer uma massa E fazer um recheio de brigadeiro Um recheio de ninho E o de ninho Você coloca óleo O de ninho Você coloca kitkat Sonho de valsa Ouro branco E com uma base de recheio Você faz diversos Bolos no pote diferenciado E com o de brigadeiro Mesma coisa Tá bom? Só que aí eu estou mostrando para vocês Que eu estou só fazendo O tradicional Que é de brigadeiro O brigadeiro que eu estou fazendo É um brigadeiro Vai estar prontinho lá, tá? Brigadeiro gourmet Isso mesmo O que é brigadeiro gourmet? Brigadeiro gourmet Meus amores Quando vai chocolate 100% Na massa Chocolate em pó Tá? Não achocolatado 100% E quando vai Barra de chocolate Pate nobre Puro Isso é chamado de brigadeiro gourmet Ok? Você pode fazer ele Tanto para recheio de bolos de aniversário Com uma estrutura mais firme Ou bolo no pote Como eu vou mostrar para vocês Ou brigadeiros enrolados Tá bom? Então se vocês quiserem Que a Pate traz para vocês Esse brigadeiro maravilhoso É em três partes Tá? Tanto de bolo de pote Tanto brigadeiro enrolado Tanto numa estrutura de bolo recheado Coloca nos comentários Eu quero Que eu vou trazer para vocês Isso é muito importante Para a gente saber Se vocês estão gostando do nosso vídeo O que vocês precisam aprender Qual que é a dúvida de vocês Ali Eu medi com a embalagem mesmo Cortei vários pedaços Ali no meio Alguns despedaçou Mas eu montei Porque não tem problema Meus amores Tem gente que esfarela o bolo Para fazer bolos no pote Já mostrei para vocês Que eu faço isso também Tá bom? Ali Coloquei tudo na forminha Tá vendo? Aquela parte que era de cima Eu coloquei do lado para cima Não do lado para baixo Do lado para cima Do lado para baixo É ótimo A parte para cima Não para baixo E ali Estou colocando onde faltou Tá? Essa massa amores Rende muito Tá? Um pouco que eu fiz Rendeu Dez bolos no pote Ainda sobrou Tá? Então você pode fazer Que vai dar uns 25 bolos no pote No total E se sobrou farelinho Coloca farelinho também Usa tudo Tudo Tá bom? É um arraso Faça E ficou muito bem recheado Foi uma camada de massa Uma camada de recheio A segunda camada de massa E aí eu coloquei o brigadeiro em cima Dissolver com creme de leite Para ele ficar mais molinho Tá? E aí a gente finaliza com granulado Eu finalizei com granulado Você pode finalizar com chocolate É... De raspa De raspa é ótimo, né gente? Chocolate tudo raspadinho Que você vai tirar de letra Top Fica maravilhoso Vou fazer nesse processo Não demora muito Tá? Olha como que está bem recheado Eu vendi Cada bolo de pote Porque ele não é muito alto Eu vendi a 8 reais Tá? Mas se for a outra embalagem E tem umas embalagens Que ela é mais alta Tá bom? Então se você for fazer Aquela decoração Igual eu fiz Colocando o recheio em cima Tem que cobrar uns 10 reais Tá? E olha Se vocês estão gostando Desse vídeo Deixa o joinha Comenta Compartilha bastante Para a gente saber Se vocês estão gostando Do vídeo Da nossa ideia Ai, Paty Eu quero essa receita Eu gostei da receita Do brigadeiro Gente, esse brigadeiro É meu Não é comprado Não é industrializado Tá bom? Olha lá Tentei colocar Não rolou Aí eu fiz Coloquei creme de leite No próprio brigadeiro Que eu fiz Deixei bem molinho Vou mostrar para vocês E vou deixar Na descrição do vídeo Também A receitinha Do brigadeiro Tá? Como que vocês vão fazer O brigadeiro? Vocês podem estar Utilizando aí Duas latas de leite Condensado Para três De creme de leite Porque o creme de leite Traz uma cremosidade Bem gostosa E eu usei aí Duas colheres de sopa Bem cheia De chocolate em pó 100% Tá, gente? É... Pode usar O 50% Também Tá bom? E aí, amores Eu coloquei 200 gramas De chocolate Nobre Tá? 200 gramas De chocolate Nobre E aí Eu dou O ponto Ali O ponto Que eu quero Que é o ponto De recheio Então a receita é Dois leite condensado Três de creme de leite Duas colheres de sopa De chocolate Pode ser 100% Ou 50% Tá bom? 200 gramas de chocolate Nobre Que que é nobre Chocolate puro Não é cobertura E você vai fazer Esse recheio E vai ficar maravilhoso Tá bom? Ali eu tô Cobrindo com Um granulado colorido Depois Com granulado Tradicional mesmo Você pode usar O chocolate gourmet Pra pôr em cima Faz da forma Que você quiser Pode Colocar umas gotas De chocolate Raspar o chocolate Pode Colocar Bombom Brinca Com a sua imaginação Se vocês estão Gostando do vídeo Deixa aquele joinha Fortalece O nosso canal Aqui A nossa página Clica pra nos seguir Pra você estar por dentro De todas as receitinhas Eu espero Do fundo do meu coração Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Completo Receita O que fazer Com a massa Detalhe Não somente Fazer bolo de pote Pode fazer um bolo Pra comer em casa Você vai tirar De letra Amor Então é isso Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Desse maravilhoso Vídeo Olha Ficou uma delícia Viu? Olha o tanto Que sobrou Olha o tanto E aí tá o resultado Do nosso trabalho Lindo, né? Bem recheado Maravilhoso Tampei Levei tudo Pra geladeira E ficou Maravilhoso Maravilhoso Bem geladinho Colocamos Data de validade Colocamos Garfinho Porque a gente Precisa colocar Vocês vão ver No final da foto Aí Tá bom Meus amores Um grande beijo No coração De vocês Fica com Deus E tchau Tchau